Você já ouviu falar da Cuca? A Cuca é uma velha bruxa encantada com cabeça de jacaré e que vive fazendo poções mágicas num caldeirão enorme. Ela mora numa caverna no meio da floresta. Um dia, ela resolveu fazer uma festa e ela convidou os seus amigos do folclore do Brasil. O Saci, o Curupira, o Boitatá e a Caipora. Quer ver como foi? A Cuca é uma figura engraçada, é grandona e tem cabelo espetado. Ela resolveu dar uma festa com personagens do folclore do Brasil. O Saci vinha de São Paulo, tocando sua viola, tiqui-dim-dom-dom. Boitatá vinha lá de Minas, tocando sua corneta, poró-pó-pó. Curupira vinha do Amazonas, tocando seu tambor, tururum-tum-tum. Com ele vinha a Caipora, tocando sua sanfona, nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco. O Saci vinha de São Paulo Tocando sua viola de ridim dom dom Oitadá vinha lá de Minas Tocando sua corneta Curupira vinha do Amazonas Tocando seu tambor Com ele vinha a caipora Tocando sua sanfona Tocando sua corneta Colorim colorado Esse conto contado e cantado Tá terminado